Feliz Caixa Média Invisível para Todos Ahn... Oh não, foi uma fase que a gente já fez no último episódio E o que você está fazendo aí? Oh, bug... Ha! Ha ha! Ha! Ok, simplesmente... Algumas escadas estão bugadas e pronto Eu compreendo Certamente Essa... Untested Rush Job Isso é um nome Incrível Para uma fase dessa, certamente Meu, eu tenho que deixar, no geral O volume Mais baixo Do que eu normalmente deixaria Eu acho que, sei lá, coisa Mais... Oh meu Deus do céu Olha pra esses ímãs Completamente esticados De uma maneira horrível Simplesmente incrível Ahn... Eu pensei que isso aqui seria uma fase do Rush Pera aí Ah, sim Untested Rush Job De fato Ahn... Isso aqui não parece testado E é? Aquilo não foi testado, certamente Mas o Rush deu as caras Então isso só faz tudo fazer mais sentido Mas, ahn... E é? Os ímãs Eles estão fazendo muita coisa... Não gosto de como... Ok, eu sinceramente não sei o que fazer aqui O Beach foi ativado Mas ele não fez nada Ok, eu acho que eu preciso do Rush Para seguir em frente Ahn... Ok, então Ahn... Ok, eu preciso andar com... Ahn... Ahn... Simplesmente sair ignorando a maior parte das coisas Ahn... Certamente algo... Isso foi estúpido Mas... Hum... Ok O checkpoint aconteceu aqui Eu compreendo Quer saber? Isso é uma maneira interessante de... Isso foi estúpido novamente É uma maneira interessante de utilizar esses botões Que fazem coisas aparecerem Por botões, naturalmente, eu quero dizer alavancas Porque, yeah... Isso não é exatamente algo que você vê com muita frequência em Mega Man Mas... Oh, eu acho que a ideia era utilizar o Rush Coil e não o Rush Jet Mas... Yeah Rush Job, de fato Ahn... Yeah Vamos subir aqui Isso parece a coisa mais razoável de se fazer Ok E agora existe segurança ali embaixo E ali era realmente o único lugar que a gente deveria ir Ahn... Isso aqui... Uou! Ok Alguém pode me explicar o que exatamente era pra eu realmente ter feito ali? Porque eu certamente não compreendo Ahn... Yeah Eu posso dizer certamente que isso aqui é criativo Mas... Essa criatividade está sendo utilizada para o bem ou para o mal? Evidentemente para o mal Como vocês podem perceber Aquilo é definitivamente tentativa e erro? Isso tão... Isso tão... Ahn... Completamente É algo bizarro Aqui que... Eu nem tenho realmente o que dizer sobre isso Ahn... De modo algum Isso é esquisito Eu sinto que a gente já encontrou Fases melhores que tiveram notas piores aqui Tipo... Yeah, isso é criativo certamente Mas... Ahn... Aquilo não deveria te matar Aquilo deveria substituir Fazer você retornar ali melhor Mas tudo bem Oh, isso aqui é criativo no entanto Isso aqui é aditivo É... Definitivamente Realmente Uma maneira criativa de utilizar aqueles inimigos Que basicamente nunca foram utilizados corretamente Ahn... No Mega Man 5 Oh, e a fase terminou Ok Ahn... Hum... Eu não sei se eu gostei muito dessa fase Ela... Realmente parece um pouquinho esquisita demais para mim Mas... Ahn... Ok Realmente frágil Ahn... Por que você estava ali? Ok, eu tava tentando me resfriar Como você coube dentro daquela mini geladeira Eu não sei Mas... Eu... Aquilo não é nem digno de menção Pera o que? Hã? Ahn... Ok Cada um tem seu diálogo separado Isso é insano Ok Vinte e oito minutos Atrasado Reciclagem de robô Skip Hein? Ok Vamos ver que tipo de skip Isso aqui é Afinal Ok Meu, tô dizendo Volume aqui Não é algo No qual você pode confiar Uh... Um tiro carregado Pode acabar com esses inimigos instantaneamente Tá, e algo que faz sentido Hum... Ok Extremamente... Eu estou levando dano demais aqui Oh... E eu percebi que eu... Oh... Ok Esses inimigos simplesmente vão ficar Diversas vezes caindo ali constantemente Eu compreendo Ahn... Se essa é a gimmick da fase Eu acho que tem possibilidade disso aqui ser Ahn... Skip de dificuldade E não de distância Tipo, porque... É, se inimigos estão fazendo dano Difficult Aqui Que é realmente alto Ok O que Eu tenho que deixar eles caírem É isso que eu tenho que fazer aqui Hum... Exceto que isso não funciona direito Eu não sei o que fazer Eu sinceramente não sei o que fazer Hum... Será que o melhor plano ali é simplesmente destruir O que é embaixo deles Ok Vamos ver Eles... Ahn... Reaparecem aqui com uma frequência realmente maior do que eu desejaria Mas vamos lá Acredito que ir rápido Também é... Ahn... Algo... É uma ferramenta importante para seguir em frente E é... Virou só... Simplesmente segue rápido Simplesmente segue rápido E checkpoint não é alcançado E eu sou pego do nada por um inimigo Que eu não tinha ideia que iria aparecer aqui Essa música é extremamente Falcon a propósito Hum... Mas... Enfim... Vamos seguir Em frente Um pouquinho mais aqui Muita calma nessa hora Vamos... Uma hora Eu vou conseguir dizer Disso tudo aqui Corretamente Ahn... Essa hora não é agora Mas ela aparecer Ok Só utilize o cérebro Isso aqui é realmente legal Isso aqui é realmente legal Ahn... Demora um tempo Para você realmente poder utilizar o cérebro E... O que é isso? Ok Não... Está ok Olha... Eu não sei exatamente Ahn... Ahn... Que saco Eu vivo... Saindo longe demais ali Ahn... Uma coisa que eu preciso dizer aqui É que eu comprei alguns updates Para o Beach A propósito Como vocês podem perceber E isso é legal Oh... E... Ok Parafusos Tem uma missão Eu esqueci completamente Mas... Enquanto eu fui comprar aquilo Eu percebi que tinha uma missão Ali no mapa geral E... Está aí algo que eu devo fazer Ahn... Meu... Estou sendo destruído aqui Completamente Ok Vejamos Como isso aqui funciona Dessa maneira Ok Tudo bem Eu simplesmente pensei Que isso fosse causar dano Mas felizmente Isso não é o caso Ahn... Aquilo foi jank E eu estou sendo demunido Ok Isso aqui é uma fase De dificuldade E certamente De maior dificuldade Por que eu estou saltando Como se isso fosse uma coisa inteligente Se fazer ali Tipo O problema é que eu estou saltando Eu estou basicamente Jogando como se fosse alguém Que nunca jogou Mega Man 2 na vida Ali Paciência É a resposta Eu acho Para cada uma dessas zonas Ok Eu vou desacelerar aqui Porque isso evidentemente É a coisa mais inteligente De se fazer Vamos com calma Vamos desacelerar E assim a gente descobre Ahn... Aquilo não foi a coisa correta De se fazer Ir para trás ali Também não era a coisa correta De se fazer Então... Ok Eu não sei Eu não sei Eu não tenho A menor ideia E aqui Tipo Aqui simplesmente parece Que Você tem que atingir ele de longe Ok Tudo bem Ou você pode simplesmente Esperar ele para lá Ok Trate isso aqui Como você Trataria A Castlevania Tipo Isso não deu certo Mas agora Isso dará Extremamente errado Como vocês podem perceber Ok Normalmente Trate Isso aqui Como Castlevania E você Vai terminar Melhor aqui É tão difícil Jogar Onde Os cilindros Vão cair E se eles vão cair Na sua cabeça Ou não É Uma irritação Ok Eu estou jogando Tão mal Tão mal Estou jogando Tão mal Tipo Eu conseguia Passar por ali De boa Antes Agora eu não sei Por que Eu não estou Conseguindo mais E eu não sei Por que o Bit Não está me salvando Tipo Não era para ele Estar equipado Já com O sistema De Salve Mega Man De buracos Ok Agora Não é completamente Consistente Quando Aqueles inimigos Vão aparecer Evidentemente Deve ter Alguma regra Que rege Isso Mas Eu não sei Qual é Tal regra Oh Isso aqui É tão legal Tipo É Meio Sofrido Definitivamente Diversos Toadmans Com um pouquinho De vida Ok Isso É Uma fase Altamente Baseada Em imãs E quer saber Eu acho Que eu não sei O que fazer Não sei Que eu saiba Oh Isso é Incrível Isso é Incrível Acho que Isso aqui Só deve ter Perdido Tantos Pontos Por causa Que Espera Era essa fase Que tava Atrasada Eu já Esqueci Acho que Sim Por causa De pontos De dificuldade E ter um Teleporte De ski Eu Compreendo Oh Você tem que fazer Isso de uma Só vez E aquilo Foi esquisito Não Assovez Senão O cilindro Aqui Não vai Funcionar Direito Ok Tudo bem Eu compreendo Demorou um tempinho Para Entrar no Comprimento De onda Dessa fase Mas Eu Entrei No Comprimento De onda Dessa fase É isso Que realmente Bota Ok Vejamos O que mais Nós temos Guarda-chuvas Sem dúvida Alguma E por Guarda-chuvas Evidentemente Eu quero dizer Paraquedas Noticamente Eu acho Que por culpa Da Peach Eu posso Soltar em cima Eu não tenho Minha ideia Isso aqui É simplesmente Um objeto Que Com o qual Eu não tenho Prática Seria legal Se ele reaparecesse Ali para eu Ter prática Potencialmente Mas não Isso é uma maneira Tão Criativa De se utilizar Esse obstáculo Da fase do Ostro Man Que chega A ser Incrível Ah Qual eu Quase Passei para ali Sem nova pancada Teria sido Incrível Teria sido Incrível Mas não Foi Uma pena Eu podia simplesmente Ter destruído Aqueles Que Ok Demora Aproximadamente Dez horas Para o O que está Acontecendo Aqui E eu repito O que O que está Acontecendo Aqui O que está Acontecendo Aqui Ok Eu tenho que Ir para cá Isso Ok Estou percebendo Que é difícil Entender Muito Do que acontece Aqui E Coisa Simplesmente Tem a tendência De quebrar Um checkpoint Aconteceu Aqui Ou não Eu não tenho certeza Mas Ok Ali eu tenho que Dar uma deslizada Senão isso Não funciona Ah E a gente reinicia Aqui Que é exatamente Onde eu deveria estar Ok Perfeito Isso não é perfeito Isso não é perfeito Eu acho que Um checkpoint extra Absolutamente Deveria ter sido Colocado ali Mas Tá Tá de boa Isso aqui não é exatamente A coisa mais difícil Do planeta terra Eu estou surpreso Que a hitbox Magrinha Desses inimigos Realmente Corresponde Ao que você Imaginaria Isso É certamente Algo interessante Ok Então vamos Seguir por aqui E O que é capaz De destruir Gables Nesse jogo Ok Eu preciso ver Isso aqui Eu posso utilizar Isso aqui Como plataforma Fantástico Chuva Destrói Sim Chuva Destrói Quer saber Eu acho que Tudo que Atravessa escudos Deve ser capaz Disso Então Yeah Oh yeah Proposta Eu esqueci Que tipo Dessezaco Isso aqui É algo positivo E Potencialmente Perfeito Para fazer Para fazer o que Eu quero Fazer Aqui Ok Vamos lá Mas Sem eu Ser esmagado De preferência Ok Cai aí Eu vou Te ignorar É melhor Sem dúvida Alguma Ok Vamos lá Para a plataforma Vamos lá Um Dois Oh Dessa vez Deu muito mais certo Do que as outras vezes As coisas simplesmente Se alinharam Se alinharam Melhor Ok Tá bom Vamos Deixar Tudo ir Então E é só salte Eu acho que o meu Grande erro ali Foi ter Andado Isso não é um lugar Bom de se estar Isso realmente Não é um lugar bom Se estar Especialmente Considerando Os inimigos Ok Tudo bem Eu sei Para onde eu devo ir Isso é o que Realmente importa Meu Só Super simples Vou ter que saltar Do lado Eu sinto Que isso é um bug Eu sinto Que aquilo É um bug Porque Aquele bloco Tá Desalinhado Completamente Ali Eu Não entendo Por que Realmente É um modo Criativíssimo De se utilizar Essa mecânica Da fase Do Jumpman Mas Tá em uma fase Que precisava De mais testes Ela foi Bem feita Certamente Mas Dá pra sentir A falta de testes E que o que acabou Aqui não é Exatamente A intenção Que existia Por detrás da fase Mas tá bom A gente faz A chuva cair Rainflush É basicamente Uma bomba nuclear Neste jogo Na verdade Meio incrível Ter Essa Ok Eu Estou grato Com A maneira Que tudo Aconteceu Ali E por Eu Não ter Morrido Nessa Situação Aquilo Foi Um Milagre E não Há dúvida Sobre isso Ok Só tenho Que saltar Pra direita Aqui Sim Checkpoint Não Tem um Dustman Ali Que tinha Pouquíssima Vida E a gente Termina a fase Parece Que a gente Termina A fase Na qual Nós enfrentaremos Gyroman Ok Gyroman Com plataformas Você é vulnerável A o que mesmo Chuva Sinceramente Surpreso Ok Então E Faz sentido Helicópteros Costumam ser Extremamente Fracos Contra Condições Climáticas Adversas E Isso Definitivamente É algo Demonstrado Aqui E com isso Tier 2 Foi encerrada Mas vamos Voltar Aqui Para o início Porque E tinha um Ponto de exclamação Que eu reparei lá Quando eu fui Comprar Coisas Para O Beach Então Vamos Ver Seu encontro Oh yeah Você tem Um ponto De exclamação Ok Porque você está Enjoado Ok Saco de papel Talvez você possa Pegar Monkiki por aí Com Tier 7 Ok Ok então Valeu Isto está Num lugar Realmente Alto Mas Isto Ok Não imaginei Que houvesse Algo Tão não linear Aqui Bobão Battlefield Aqui Mas Ok Hora de procurar Um Mokiki Tem Lemmins Ali Etc Eu acho Que o ideal Seria Peraí Você tem um saco Na cabeça Ok Rau Mokiki Mascarado Ok Você tem que Terminar O meu Tempo Caution Moving Parts E eu vou Deixar isso Para lá Alguém Por favor Nos comentários Me diga Qual é o Número Da fase Caution Moving Parts Doutor Kleiner Me fale O número De Caution Moving Parts E a gente Vai fazer Aquela Side Pass Ainda Não está Na hora Da gente Chegar Para lá Definitivamente A proposta Como assim Aquele robô Está enjoado E precisa Vomitar Por quê Tanto faz Tanto faz Esses Robôs Aqui Desse Make a Good Mega Man Level Contest Absolutamente São Robôs Que foram Humanizados A ponto De crueldade E tipo Isso Já É algo Que se Aplica Provavelmente Ao Mega Man Mas Tudo bem Vamos Ignorar Isso Essa Aqui é A fase Na qual A gente Simplesmente Uh Tem caminhos Diferentes Isso É algo Interessante A propósito Utilizar Que Cância Caótica Aqui É É É Algo Bem Vindo Em qualquer Jogo De Mega Man Ok Será que tem Algum Momento No qual Eu não Gostaria Disso E eu sinto Que eu já Devo ter Encontrado Ou eu Realmente Gosto De como Isso aqui Funciona Se você Kicar no canto Você é Arremessado Para frente Não imaginei Que isso aqui Fosse uma Gimic Tão Analógica Mas ela É bem Analógica Ok Isso Isso é Legal E complexo Honestamente Isso me Lembra um Pouquinho De como Os Bumpers Funcionam Em Sonic Especificamente Na Casino Night Eu não sei Por que eu disse Especificamente Casino Night Como se Isso Realmente Significasse Alguma Coisa Porque A versão Original Dos Uma versão De Spring Yard Mas Tudo bem Eu acho Que uma Doença Que acomete A maior Parte Dos Sons De Sonic É Esquecer De coisas Do Sonic Isso Me lembra Tanto Daquele Segmento Grandão De Da fase Do Spring Man Porque Provavelmente Foi baseado Nisso É certo Que Aqui Você não Tem Jett Adapter Para Te Ajudar Pelo menos Por Enquanto Eu não Vou afirmar Que Jett Adapter Não Vai Existir Oh Oh Eu acho Que Oh Não Isso Não Foi Tão Rui Assim Acho Que Eu poderia Ter Utilizado O Rochete Para Fazer Alguma Coisa Mas Ah Yes Talvez Um Pouquinho Repetitivo Ok É Não Hum Tem que ter um jeito De eu chegar ali Tipo Se eu cair bem No cantinho Yeah Olha só Para isso Compensou A tentativa Certamente Realmente gostaria de saber Para onde eu estou Indo Aqui Porque Isso aqui Tá Talvez Aperto Um pouquinho Demais Oh Tem Escadas Ok Estamos indo Para cá Oh E a fase Terminou Aqui Eu Realmente gostaria Das fantase Isso aqui Foi Uma fase Boa Eu Aprovo Meu Inconsistência De Tempos Aqui É Extremamente Alta Eu nem Vi se Essa aqui Era Realmente Ok Esses são Basicamente Um pouquinho Lineares Aqui Então Certamente Isso é algo Certamente Tem algo Ali em cima Também Ok Você quer Alguma coisa O que Você quer Ok Você está Sem a sua Metade Ok Tenho mais Uma dessas simulações Ok Por favor Simplesmente Coloquem Coloquem as respostas Da SideQuest Nos comentários Eu Não Ligo Tanto Para isso No fim Das contas Ok Peraí O desafio Criar uma simulação Com Ok Literalmente Isso aqui É Tem a ver Com o que está Acontecendo Aqui Eu Compreendo Completamente O abismo Não É Stone Man De novo Eu Ok É o abismo Isso é um nome Que tipo Oh Eu compreendo É feito Para Causar terror Nas Mentes De quem Jogou Episode Zero E o segundo jogo Não Nem fiz as estrelas verdes Eu nem fiz As estrelas verdes Ainda O que Quer saber Para falar a verdade Eu nem tenho certeza Se isso seria algo Interessante ou não Simplesmente Enquanto eu estava Completamente Cheio de medo Ali Então Eu Eu não sei Mas É isso Está sendo uma fase Interessante Tipo Eu simplesmente pensei Oh Stone Man Que irrepetível Mas Simplesmente Essa mudança De paleta de cores Para deixar tudo escuro É algo que Ficou interessante Legal Que o jogo Oh Eu sim Não Eu queria saltar ali Para cima Bom Paciência Eu sinceramente Estou esperando Para Em qualquer momento Aqui Espinhos Aparecerem Diante de mim Para Punir Quem fica Escorregando Sem ter Noção Do que está fazendo Eu simplesmente Sinto que Isso está Preparadíssimo Para acontecer O que Me dá um pouquinho De medo Ok Ficar bem No fundo E bem Quer saber Se bem que Pressa Aqui É algo Bom Considerando Que Essas são As furadeiras Da fase Do Metal Man Que são exatamente A coisa mais Justa Do mundo E agora O que? Oh Isso aqui Se precisa A gente Segue em frente Ah Isso Ok Cuidado Cuidado Para não Ser esmagado Se você For esmagado Você Vai Virar Deixar De ser Mega Man E Passar a ser Mega Lata Onde você Consegue A melhor Coca-Cola Que você Já bebeu Na sua vida Definitivamente Vocês Sabiam Que Latas De refrigerante Tem Plástico Dentro Delas Porque Se não Tivesse Eu sabia Que ele ia ser Esmagado Ali Em algum Momento Que se não Tivesse Esse Revestimento Ah O Refrigerante Iria Dissolver Parcialmente A Cana Que Dissolver Parcialmente A lata Pois é Ah Me pergunto Se Na Caldo de Cana Não Eu não Sei exatamente O que fazer Aqui Caldo de Cana Não é Exatamente Eu Não tenho A menor Ideia Sobre Qual É O PH De Caldo De Cana Meu Simplesmente Não sei o que fazer Aqui Eu Não sei o que fazer Ali É Realmente Incrível Uma hora Eu vou descobrir Mas Não sei o que fazer Ok Sim eu sei Simplesmente Acaba com aquele Robô É isso Que eu tenho Que fazer Então O caminho Está Livre Eu compreendo Eu não tenho Ideia Sobre O PH De Aqui Você tem que fazer Isso aqui Numa ordem certa De boa Relaxar Acabar com os dois E agora A gente é levado Por frente Olha só Só fica parado Na estação As estações Estão aqui Justamente Para você Para você Parar Nelas Eu estava Despreparado Para aquele bloco Aquele bloco Que eu sabia Que existia Mas estava Despreparado De uma maneira Ou de outra Mas Agora Eu estou Completamente Preparado Para seguir Em frente É ok A gente salta Aqui E a gente Salta Meu Tem espaço Demais Sem absolutamente Nada Ali Isso acaba Comigo Tinha um Inimigo Ali Que tinha Desaparecido De uma maneira Que foi Fascinante Para mim Ok Vou estar calmo Nessa hora Isso foi Perfeito Isso foi Perfeito De uma maneira Acidental E acredito Que a fase Vai Já terminar Aqui Ok Estou Surpreso Com isso Mas Não reclamarei E Sparkman É quem aparece É Sparkman Será que você Dá curto circuito Sim Rainflush Realmente É uma Bomba nuclear Aqui Não é verdade Para Essencialmente Tudo Eu acho Que isso aqui Foi feito Propositalmente O que É Certamente Incrível Ok Mais um Trocadilho E Eu acho Que eu vou Encerrar Por aqui Porque o nome Dessa fase Me assusta Isso aqui Trocadilho Tchau.